Olá, amigos! Vamos à nossa videonálise fechamento após o pregão desta quarta-feira, dia 9 de dezembro. Eu sou o Dalton Veira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton VN Invest. Na parte de baixo aqui do vídeo tem um botão inscreva-se, é só clicar nele e deixar o sino das notificações devidamente ativado. E aproveitar ao máximo toda a parte de conteúdo de aprendizado existente já dentro do canal, bem como ficar antenado justamente em toda a parte de análise que tem aqui dentro do canal, que por dia no mínimo duas, hoje teve três, que inclusive é análise especial, e radar da semana aí, todo final de semana. No pregão de hoje eu vou falar aqui sobre o IBOV, na análise de hoje, né, sobre o IBOV, sobre o mini índice, mini dólar, depois eu vim falando de IPTR4, Vale3, IP3, ANIM3, EZTC3, SAPR11, OMGE3, VVR3, VIVT3, BBAS3 e ENEV3. São os ativos que eu vou abordar nesta análise. Começando então pelo IBOV, que no pregão de hoje apresentou aqui, ainda pode alterar um pouco, tem alguns ativos dentro do leilão de fechamento. Então temos uma queda de 0,79, 74%, perda da mínima do pregão anterior, dois quilos de definição, perda da mínima do pregão anterior, então o IBOV gera um primeiro sinal para se ter movimento para baixo. Já está pronto para continuar subindo? Para se eu fosse abrir compra em cima, por exemplo, de IBOV a 11, né, para pegar, replicar aí o comportamento do Ibovespa, que em IBOV a gente não consegue negociar, então aqui a gente, eu não entraria ainda comprando, porque para mim a correção ainda não é satisfatória para abrir uma compra no Ibovespa, teria que acontecer, ou em IBOV a 11, teria que acontecer algum recuo maior do preço, testar ali, por exemplo, a média móvel exponencial de 3 períodos, gerar, essa é uma das formas, uma das alternativas. A outra seria ficar aqui bem, um bom, vários pregões aqui de lado para depois comprar um pivô de alta. Então o IBOV gera o primeiro sinal de correção após testar a zona de resistência do 113, 770, que faz sentido ter algum processo de correção após cinco semanas consecutivas de alta. Nos futuros, lembre-se, deixe seu like, seu joinha, se essa análise for útil para você de alguma forma, seja em termos de aprendizado ou em termos de leitura do mercado. Começando então no mini índice que ia falar que perdeu também a mínima do pregão anterior, trazendo a expectativa de queda, estava travado, travado na questão que eu comentei no giro dos futuros e também no radar do mercado, falando sobre a questão de termos aqui um processo de triângulo simétrico. Só que o que aconteceu? Rompeu para baixo. Está tentando subir agora, mas ainda fica com o viés mais de baixa dentro do que aconteceu aqui. Veio para baixo dessa região. Se abre caindo, se tivermos uma abertura aqui para baixo, vou olhar até num gráfico aqui de 10 minutos, abre caindo, vem para baixo dessa região aqui, passa a gerar topo descendente preferencialmente para baixo desse patamar de 112,660, cenário mais interessante para se buscar a operação na ponta vendedora. Abriu subindo, fica interessante para ficar de olho na questão de quê? Por exemplo, de um pivô de alto. Para aqui, por exemplo, nessa resistência, gera ali um pivô de alto e possibilidade de compra. Abre subindo, também passa a gerar fundo ascendente acima desse patamar aqui de resistência, na faixa ali dos 113, 170, também outra alternativa de se buscar a operação na ponta compradora, ou seja, na expectativa de que, em vez de romper para baixo, em vez de ir para baixo, volta para dentro dessa indefinição e com a expectativa de poder romper a linha de tendência de baixa desse triângulo simétrico aqui no gráfico de 60 minutos. No dólar, nós tivemos um dia de hoje bem positivo, alta de 0,95% por enquanto, superação da máxima do pregão anterior, fundo, contra a tendência, mas, enfim, contra a tendência, não dá para se esperar tanto para cima, mas temos um sinal de correção, que aumenta a chance de se ter uma correção da queda desse movimento basicamente inteiro aqui de baixo. cai, sobe, gera esse movimento longo para baixo, possibilidade de ter correção, resistência mais próxima vai ficar aqui por um fundo lá atrás e esse aqui, tirar essa linha para não atrapalhar, que é isso aqui, essa região por volta do 5,225, 224, 225, zona de resistência mais próxima aqui no gráfico diário. No gráfico de 60 minutos, dá para perceber que saiu dessa região aqui, quando eu mencionei, se vier para cima do 124, gerar sinalizações de alta para cima do 124, 120,5 comentada ontem e hoje principalmente reforçada essa questão, que estava indefinido aqui no formato de um retângulo, expectativa de poder ter algo para cima e veio para cima e rompeu algumas resistências importantes, só que agora está dentro de uma sinalização baixista, de se ter um movimento para baixo. se continuar assim, ou seja, vindo, mantendo-se para baixo em um patamar em torno dos 570, que está agora 567, 570, 573, topo descendente no gráfico, ou pivô de baixo no gráfico de 10, ou de 5 minutos, fica mais para se trabalhar na venda. Abriu subindo, voltou para cima aqui da média no gráfico de 10 minutos, passou a gerar fundo ascendente, foco em buscar operação na ponta compradora, principalmente acima dos 173. abriu subindo, buscar mais operação na ponta compradora. E, mesmo que abrem queda, ficar atento no próximo pregão, a formação de um fundo ascendente no G60, que seria um primeiro sinal para apoiar bastante operações de compra de fundo ascendente no gráfico de 10, ou de 5 minutos. Seguindo para as ações, a PTR4, no dia de hoje, apresentou aqui uma alta de 1,05%, só verificar que já saiu do leilão a PTR, alta de 1,05%, possibilidade de gerar aqui um fundo ascendente. Essa correção da PTR, seria satisfatória para eu abrir uma compra nessa operação de máxima? Não. Por mais que ela possa ganhar força para cima, não encaixaria para mim essa operação. Teria que ter pelo menos mais um Kendo aqui para eu buscar essa entrada, e melhor ainda se ele se aproximar da média, para buscar uma melhor relação em escriturno. Lembrando, isso não significa dizer que a ação não vai subir, apenas que não vai encaixar dentro da minha metodologia essa compra, porque já tem um movimento mais longo para cima, semanal mais longo para cima, em cima de patamar de resistência importante no gráfico semanal, é topo anterior, com fundo anterior, com esse teste aqui, com mais essa máxima aqui, está em cima da resistência, então, e a forma como chegou aqui o movimento longo para cima, fica ali uma, pelo menos uma necessidade para mim, para a minha metodologia, para o meu perfil, de que tenha alguma correção um pouquinho maior no preço ou no tempo para eu buscar alguma compra na PTR4, em termos de swing trade, que é aquela operação que eu quero ficar de 3 a 10 pregões posicionado no papel. Na Vale 3, o dia de hoje foi de queda de 0,24%, a ação se perder a mínima do pregão de hoje a partir de amanhã, gera um sinal para baixo, e aí seria aqui um ponto inclusive de stop para quem está comprado, perda dos 82,22 para quem está comprado no swing trade, isso aumenta a chance de se ter um movimento de correção do preço, se ela fizer isso aqui para baixo. É um papel que está em movimento bem prolongado para cima, semanal, mais esticado para cima no sentido de afastamento do preço para a média, mas é ativo que não tem máxima histórica pela frente, ou seja, a máxima histórica é a de hoje, não tem uma resistência histórica pela frente, cada dia fazendo uma nova máxima histórica, que hoje é 83,83. Mas para abrir uma compra no papel, o que é que eu buscaria? Aqui embaixo, aguardar um processo de correção no preço ou no tempo para abrir uma compra na Vale 3. Falando aqui agora do próximo ativo, que é de IP3, Ipera, Ipera hoje bateu no objetivo da nossa compra exato, bateu no número lá do objetivo, 33,35, essa compra então foi encerrada, uma compra que foi aberta aqui, na superação da máxima desse quendo, começou mal, primeiro quendo, segundo quendo e terceiro quendo, aquela questão que eu costumo falar aqui, quando eu abro uma operação, a ideia é que ela dure de 3 a 10 pregões. Nesse caso aqui foram 3, bateu já no objetivo da operação, essa operação então foi encerrada, passando o resultado aqui da operação da IP3, girou por volta de 4,94% e praticamente 1% de ganho sobre capital total. Após o encerramento dessa operação, no mês a gente está aqui com um ganho de 4,5% de evolução do capital total e no ano 12,71% nas recomendações de swing trade. Vamos aqui falar agora das ações que a gente tem posições em aberto, primeiramente a NIN3, que terminou o pregão de hoje com leve queda, 0,18%, stop de proteção de lucro, está posicionado aqui abaixo da mínima do pregão de hoje, em R$36,25. Então stop para não sair mais perdendo, a não ser que abra com um gap de baixa aqui da alta, e se abrir com um gap de baixa pulando o stop, a saída acontece na saída do leilão de abertura. Não importa o valor, já sai, não importa, ah, mas eu não aguardo subir, aí eu não tenho controle, só porque vai acontecer com o preço, simplesmente encerra a posição na abertura do pregão, na saída do leilão de abertura. Então nesse momento, então stop de proteção no papel, seguimos comprando, tentando ver se ela gera algo mais para cima, ganha mais força aí para cima, vai lá buscar um objetivo que a gente tem para o papel mais próximo lá dos 40 pila. Outra ação, agora foi de recomendações de compra no pregão de hoje, a ZTC3, recomendação de compra, olha o que aconteceu, entrou comprando, bateu lá no topo, girou pivôzinho de alta em termos de oscilação, vou colocar até em azul para não diferenciar das linhas que eu já tinha traçado, superação da máxima no pregão anterior, compra ação pivô de alta, mas faz um kendo aqui com uma sombra gigantesca aqui em cima. Enfim, começou fraco, na verdade começou bem e fechou fraco, começou bem no sentido de ganhou bastante força no dia, chegou a estar do ponto de entrada até o ponto que ela chegou, a máxima chegou a dar 3,27% de valorização aqui, mas perdeu força e terminou fechando aí, mesmo assim com alta de 0,82%, mas abaixo do nosso preço de entrada. Dalton, continua válido dessa entrada? Sim, enquanto não acionar stop, nem bater no objetivo, continua válido da entrada. O stop dessa operação, passando os dados então dessa entrada, da EZTC3, stop da operação, deixa só, acho que aqui não está aparecendo tudo, agora sim, tá, agora vai. EZTC3, entrada por volta dos R$43,14, fechou em R$42,90, stop em R$41,81, que é basicamente abaixo da mínima aqui desse kendo, lembrando que o motivo da entrada, é uma operação que está acontecendo a favor da tendência de alta, dá até para passar, eu poderia falar assim, vem aqui para baixo, faz isso aqui, volta aqui e gera um fundo aqui. Também poderia, vem aqui direto, só mínimas ascendentes, então basicamente o único movimento de subida, vem aqui para baixo, e aqui gera um sinal de novo de alta. Esse sinal de alta acontecendo muito próximo de níveis de preço ali, de topos que foram rompidos. Então, a tentativa aqui é tentar pegar a continuidade do movimento de subida desse papel. Então, o stop posicionado aí na faixa dos R$41,81, que é logo abaixo da mínima aqui desse fundo, do ponto mais baixo. Eu deixei aqui na tela a coisa, então só para mencionar aqui, aqui são os topos anteriores, que ficou ali na frente a tela, e aqui do ponto de entrada, a expectativa de tentar pegar algo para cima, a favor da tendência de alta do preço, que eu já cheguei a desenhar aqui a tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Então, compra a favor da tendência e stop aqui abaixo da mínima do fundo que a gente buscou essa compra. SAPR11, também recomendei uma compra no papel, que terminou o pregão com 0 a 0, nem subiu, nem caiu, mas ficou com a nossa entrada aqui e o preço aqui agora, o nosso stop está aqui para baixo. Qual a tentativa aqui? A tendência de alta, topos e fundos ascendentes, a compra aqui de um fundo ascendente, tentando pegar a continuidade da tendência de alta. Qual o risco? Que eu até comentei no radar do mercado. O risco é essa região aqui de topos anteriores, que ela gerou sinal ali bem em cima dessa região, que ela pode justamente patinar, e ela está patinando. Mas, optei por tomar esse risco aqui a favor da tendência de alta de curto prazo, vamos ver se ela consegue ganhar força nos próximos pregões. Se não ganhar, o stop inicialmente está aqui, pelo menos até segunda-feira, até sexta-feira, né? Então, depois eu vou aguardar mais dois quendos aqui, se não acionar o stop antes, se ficar dois quendos subir, aí depois do pregão de quinta e sexta, que eu faço alguma mudança de stop, caso não tenha encerrado a posição por algum motivo, se é objetivo ou mesmo stop. Dados da compra aqui desse papel. entrada por volta dos R$26,55, então ela fechou em R$26,32, abaixo do nosso preço de compra. R$25,87 é o ponto de stop, que é logo abaixo da mínima do pregão desta última segunda-feira, o pregão de hoje terça, desculpe, da última terça-feira, que é a mínima de ontem. E R$27,91 é o objetivo, 2,56% de risco, alocando 14% do capital total. Eu não lembro se eu cheguei a falar da ZTC3. O objetivo é R$45,80, risco de 3,08% e alocando 12% do capital total em ZTC3. Próxima ação a ser comentada é a OMG3, que também recomendei compra no pregão de hoje. A ação que vinha aqui numa tendência de alta, ficou aqui enrolada, aí veio que estabeleceu uma tendência de alta, superou o topo anterior, gerou ali um pivôzinho de alta, mas não conseguiu andar para cima desse patamar. Depois que bateu aqui, ficou aqui de lado, um, dois, três candles e gerou aqui um rompimento dessa máxima, que na minha expectativa, se rompesse essa máxima, iria romper aqui. Então eu poderia comprar o pivô de alta, que era isso aqui, e gera o pivô de alta, ou comprar logo aqui. Então para mim já fazia sentido eu em comprar aqui mesmo, e botar o stop aqui embaixo, que ela chegou muito perto do stop da operação. Passando então os dados, ela fechou abaixo do nosso preço de entrada, ela está aqui, fechamento abaixo. Então, as três compras que nós passamos, os outros, é ZTC3, que eu vou colocar aqui na tela, é ZTC3, SAPR11, e OMG3, todas elas estão com preço abaixo do nosso preço de entrada, e até ameaçando a questão do stop. 37,70 pontos de entrada, 36,69 pontos de stop, que é abaixo da mínima do pregão, do pregão de terça-feira. 39,72 objetivo, 2,68% de risco, alocando 15% capital total nesta operação. Então, ativo aí que a gente está posicionado, três operações, quatro operações de compra em aberto aqui. E tem uma venda, que foi feita no pregão de hoje, que é agora mais para a última hora de pregão, VVR3. Venda executada, ativo perdeu a mínima do pregão de ontem, que foi de 17,33. Então, recomendei venda nesse papel, um pouco abaixo desse 17,33, na expectativa de pegar um próximo movimento de baixo. Como o viés é de baixo, eu venho falando isso aqui nas últimas análises, ela fez aqui basicamente quatro, quendos para baixo, aí veio um, dois, três, quatro, quendos aqui subindo em cima da região que ela ficou um tempão, terminou estabelecendo um suporte aqui, só que como ela perdeu o suporte, é chamada mudança de polaridade, preço abaixo da média. Então, tem algumas variáveis que me apoiam a buscar essa venda. Eu não fiz a venda de imediato, só de perda da mínima de ouro, desse quendo aqui, porque era um stop muito grande. Com esse fechamento aqui mais para baixo, me chamava a atenção de trabalhar com stop aqui em cima, logo acima dessas três máximas aqui. Então, é isso que eu estou fazendo nessa operação, tentando atuar a favor de um viés mais de baixo, de uma sinalização negativa que foi feita lá pelo gráfico semanal, para baixo, inclusive da média, mas está em cima de um suporte muito importante. Vamos ver se ela consegue perder isso aqui. Se perder, pode acelerar o movimento de queda do papel, em busca de suportes mais baixos, e consequentemente, isso aqui é o gráfico mensal, de se ter aqui uma correção um pouquinho maior, que já foi comentada no análise especial desse papel. pode-se ter ainda uma correção um pouquinho maior, dão a tendência de alta e de longo prazo na via varejo. Então, vamos lá falar aqui dos dados da entrada. Entrada por volta dos R$17,30, fechou ali por volta dos R$17,21. O stop da operação R$17,86, que é acima da máxima do pregão de hoje, que foi R$17,85. R$16,46 o ponto de objetivo. 3,24% é o tamanho do stop da operação, então, alocando 12% do capital total da alta. O que é isso? Uma operação de venda. É tentando ganhar com a queda do preço. Aqui no meu canal no YouTube, tem um vídeo explicando, lucrando com a queda do preço de uma ação. Então, essa é a ideia dessa operação. Ganhar, se o preço cair, você vendeu, entrou mais dinheiro, entrou dinheiro na sua conta, de uma ação que você não tinha, só que você fez lá o aluguel. Várias corretoras disponibilizam o aluguel automático. Caiu o preço da ação, você recompra mais barato. Então, você vai gastar menos dinheiro do que entrou na sua conta. Essa é a ideia. Então, você vai ficar com aquela diferença ali do que entrou na sua conta. Vamos ganhar com a queda do preço da ação. Para quem não entende sobre a operação de venda, tem um vídeo de aprendizado aqui no canal. Vamos falar aqui agora, então, de VIVT3, que no dia de hoje, a ação apresentou boa alta, alta de 2,23%, mas continua dentro de um processo de indefinição da tendência. Para quem está comprado, ótimo, aguardaria pelo menos o pregão de quinta-feira para reposicionar o stop, aguardar o quê? Dois quendos, três quendos do movimento. Um, dois, três, aí sim, reposiciona o stop da operação abaixo da mínima do pregão de quinta-feira, a partir de sexta-feira. Por falar em quinta-feira, quinta-feira não, amanhã não vai ter análise de fechamento do pregão. Vou estar envolvido em um evento, fora de onde eu estou, em outra cidade, em uma palestra, e eu não vai ter essa análise de fechamento do pregão. Então, amanhã, se fechar aqui algo mais para cima, ou para baixo, enfim, o stop sobe para baixo, sobe daqui para quem está comprado, para que por ponto, abaixo da mínima do pregão de quinta-feira, a partir de sexta-feira. Agora, é um ativo que está dentro de uma congestão, que eu já falei até no gráfico lá, de 60 minutos do mini índice, dentro de um triângulo simétrico. O que encaixa melhor para eu buscar a compra desse papel, é visualizar sinalizações de alta já para cima desse nível aqui de preço. Uma região que aqui era um topo, que aqui virou topo de novo, e que aqui ela está batendo de novo. Então, deixa passar, no meu caso, deixa passar. E a partir do momento que gerar sinalizações de alta, fundo ascendente, pivô de alta, já acima dessa região aqui de preço, pelo menos acima do patamar de 45,50, fica um pouco mais interessada em abrir compra de VI e VT3, que nesse momento, como eu já disse, a tendência de curto prazo está indefinida, a tendência de médio prazo, difícil até de falar assim, está mais para uma indefinição da tendência, faz isso aqui, não anda aqui para baixo, enfim, mas está se sustentando, vou jogar no mensal para ver se dá uma limpada aqui no gráfico. O mensal também está indefinida a tendência de prazo maior. Então, é um ativo que, por enquanto, com o processo aqui de subida em cima do suporte, que pode trazer um movimento um pouco maior para cima, mas ainda não é um papel da minha escolha, que é tão interessante para se buscar entrada na ponta do comprador. Então, por que você está mencionando esse papel? Eu tinha recebido já até um pedido de análise desse papel, da VI e VT3, hoje, no radar, e hoje ela se destacou também em termos de alta, considerando os últimos 10 pregões dela. Então, é um ativo que dá para comentar aqui na análise de fechamento do pregão. Outra ação, vamos falar aqui de Banco do Brasil, BBS3. Lembre-se que ontem, terça-feira, análise especial de Bradesco, está disponível aqui no canal, e hoje, análise especial de Tube 4, análise mais ampla do ativo, falando do gráfico anual até o gráfico diário, falando do longo prazo até o curto prazo. Então, está disponível aqui, assista a análise, que pode agregar algum tipo de valor, seja em termos de aprendizado ou em termos de leitura mesmo do cenário de cada um desses ativos. No caso de Banco do Brasil, o dia de hoje foi de queda de 1,37%, perdendo a mínima lá do pregão anterior, dentro de uma tendência de alta, dá para observar aqui essa tendência através dos movimentos do preço, ascendente, topo e fundo ascendentes. Temos aqui agora um sinal de correção que pode trazer um movimento um pouquinho maior para baixo. Aqui ela gerou um candle de indefinição, gera ali um engolfo de baixa no pregão de hoje, já perdendo a mínima do pregão anterior, então aumentou a probabilidade de se ter algo para baixo ou mesmo de forma lateral. Abra o compra aqui no Banco do Brasil nesse ponto? Não, se gerou um sinal de baixa, apesar de estar em tendência de alta de curto prazo, aumenta-se a chance igual aqui. Perdeu a mínima do pregão anterior, aumenta-se a chance de ter um processo de correção. Perdeu a mínima do pregão anterior, aumenta-se a chance de ter algo para baixo. Só voltaria para se buscar alguma operação de compra através de alguma formação de um fundo ascendente, preferencialmente. Ou mesmo se ela ficar aqui de lado, lá em cima, fica aqui andando aqui de lado, e lá no meio da próxima semana, uma compra de pivô de alta também seria uma das alternativas em cima de Banco do Brasil, ou seja, um pivô de alta já para cima de uma zona de resistência do gráfico semanal. Quais são os suportes para a Banco do Brasil? Abaixo do ponto que se encontra, que ela voltou a fechar abaixo lá dos R$36, é na faixa aqui dos R$35,44, região aqui, junto com a média móvel de 13 períodos por volta dos R$35,26, e tem aqui um gap de copo na faixa dos R$35,24. Dá até para colocar o Fibonacci aqui e verificar os pontos de suporte do papel principais, R$50,61,8%, R$35,61 e R$35,16. Então, para buscar alguma entrada, entrou aqui nessa região, mais interessante para abrir alguma compra de fundo ascendente. Enev3, ativo solicitado dentro do meu perfil aqui no Instagram, arroba dvinvest, está aqui embaixo, você pode, se você tiver com o Instagram aí, celular aí na sua mão, acessar lá o arroba dvinvest e seguir o perfil. Aqui nós temos Enev3 que está num processo aí de bastante lateralização, mais visível pelo semanal. Subiu, subiu aqui basicamente ali de 1, 2, 3, 4, 5 semanas e vem aqui 1, 2, 3, 4, 5 semanas aqui de forma lateral. Então, por enquanto, em termos de tendência de longo prazo, vai ficando de forma, fazendo a correção mais no tempo, que pode trazer um outro processo de subida, mas ainda não está claro isso aqui, apesar de estar nesse suporte, que é um suporte que ela conseguiu fechar aqui abaixo, com a queda muito forte lá, fechou abaixo dos 55,82, 55,80, enfim, abaixo dessa região, não deu sequência, não perdeu essa mínima, volta aqui para cima e aqui está de ela de novo. Qual o sinal mais positivo para aumentar a chance dela voltar para... Porque para mim está dentro de um contexto de indefinição aqui de curto prazo. O que aumenta a chance dela voltar para esse nível? Aqui é um fechamento de um pregão ali para cima da média, chamado ponto de retorno de alta, fechamento acima da máxima do último, do que é o responsável pela mínima do movimento de queda. E aqui tentaria, desse movimento aqui que eu estou falando, tentaria aqui pegar algo para cima, avaliaria a possibilidade de abrir uma compra, tentando pegar um movimento lá para a zona de resistência, na casa dos R$60,00, número redondo, R$60,00, até R$60,65. Então é isso, amigos. Muito obrigado pela atenção de todos vocês nessa análise de hoje. Um grande abraço e até o próximo pregão.